E vamos começar a ousar de Senhoras e senhores, buenas noites, e vamos começar a ousar de Senhoras e senhores, buenas noites, e vamos começar a ousar de Senhoras e senhores, buenas noites, e vamos começar a ousar de Tinta, 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 tinta Tinta, 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 tinta Tinta, 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 tinta Tinta, tinta, tinta Tinta, tinta, tinta